O LIVRE tem para as creches o objetivo da construção de uma rede pública de creches. Esse não foi o caminho, não foi a estratégia seguida pelo Governo, que optou por uma gratuitidade gradual do acesso às creches e por, a partir dos 4 anos, haver uma garantia de acesso aos jardins de infância. Reconhecendo que não está a ser seguida a estratégia que o LIVRE seguiria, o que é natural, o Governo tem o direito e tem a maioria de implementar as suas próprias estratégias, aquilo que o LIVRE vem propor hoje é melhorar dentro da estratégia existente a maneira de conseguirmos os objetivos que todos desejamos, que é que as famílias e as crianças possam ter acesso desde a primeira infância, às creches e às jardins de infância, nas melhores condições disponíveis. A iniciativa do LIVRE pretende, portanto, que até ao fim do segundo trimestre deste ano letivo haja um levantamento e divulgação do número de vagas existentes em todos os tipos de creches públicas, como de IPSS, como privadas, o estado do equipamento dessas creches e a avaliação das carências e que, além de ser feito esse levantamento, esse levantamento seja divulgado para que, a partir daí, possamos iniciar o próximo ano letivo com a noção do estado da arte. Além disso, o LIVRE propõe que a universalização do acesso ao jardim de infância seja feito a partir dos três anos e não dos quatro anos. Era um objetivo, senhores e senhoras deputadas do PS, que estava no vosso próprio programa eleitoral desde 2015. Há várias resoluções da Assembleia da República que apontam nesse sentido. É a altura de aprovarmos um projeto de lei que, basicamente, consagre um objetivo que a todos nós diz respeito. Muito obrigado.